Mario, a gente está com um problema enorme, o Bowser sequestrou a princesa e dessa vez eu acho que é pra valer Alguém tem que fazer alguma coisa agora, porque o reino já tá começando a entrar num colapso Ah, né, pronto Aí tu vem vestido porra de guaxinim, Mario, pelo amor de Deus, cara, é um pior que o outro Mario, eu tô falando de crime de verdade, é um sequestro, é um crime real Daqui a pouco o Bowser tá ligando pra cá pra pedir resgate, cara E você aí, pô, pelo amor de Deus, ó, a polícia já interditou os canos, cara E a gente precisa de você, mas não de você vestido de guaxinim Chega a ser ridículo eu tô tendo que te explicar um negócio desse, levando em conta que você é um morador do Brooklyn Você é uma pessoa do mundo real, Mario, vai na tua casa, pega um colete à prova de balas, uma pistola e apaga o save do Bowser Pelo amor... Isso, boa, vai É isso que a gente quer, cara, a gente quer o Mario que porque conjura a bola de fogo Que pisa sem misericórdia, o destruidor de moleira É esse que a gente quer, vem, ah, cara, não, pelo amor de Deus Tchau, tchau Tchau